Ao vivo eu vou te contar agora que tem bandido sem vergonha nesse mundo a rodo, tá? Rapaz, um cidadão do mundo do crime, ele quis ser mais esperto que todo mundo. Tá aqui a imagem, ó, aquele carro sendo guinchado. Falei disso, né, gente? Aí até aí tudo bem, tudo normal. Mas olha, esse carro não pertence a ele não, cara. Ele tava parado em águas claras, com o pneu furado. Aí esse criminoso achou que podia levar ele. Chamou um guincho. Por quê? Não acredito. Quem tem os detalhes ao vivo é ela que tá de volta com a gente, Ariane Bittencourt. Aqui ao meu lado eu quero saber como é que foi essa história. Explica melhor de novo pra gente, Ariane, por favor. Pois é, Cadeng, isso aconteceu lá em Águas Claras, como você disse, no dia 3 de janeiro, por volta das 3 horas da tarde. Esse homem tava andando ali pela rua quando ele percebeu que tinha um carro estacionado que tava ali com defeitos no pneu, pneu furado, né, por isso não poderia sair de lá. Sabe quando a gente acha esses carros parados que parecem estar abandonados, mas que às vezes a pessoa, então, porque o carro deu defeito, deixou ali parado até poder buscar, enfim, algo do tipo? Era essa a situação. Só que esse homem, ao invés de passar direto, ele falou, ah, por que é que eu não pego uma chave falsa, abro esse veículo e me aposto dele? Essa foi a ideia que esse homem teve ali naquele momento e assim ele fez. Ele abriu esse veículo com uma chave falsa, mas como ele não pôde movimentar o carro, é claro, porque ele estava com os pneus todos furados, ele teve a brilhante ideia, né, não dizer o contrário, de chamar um guincho e falar pro cara do guincho o seguinte, olha, guincha esse carro até a minha casa, esse carro é meu. E olha só, Cadengue, é a cara de pau, assim, ao nível mais extremo possível. Esse homem fez isso. Guinchou esse veículo aí até a casa dele em plena luz do dia, na frente de todo mundo, sem se preocupar, inclusive, com as próprias câmeras de segurança que estão ali em Aguas Claras por toda parte. Só que acabou que essa situação toda, agora nessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, acabou mal pra ele, viu? Ele chamou o guincho, acionou o guincho. É, o guincho, eu acho que, espero que não tenha nenhuma participação nesse crime, mas depois que ele levou o carro, Aria, que é a situação mais brilhante, pra também não falar o contrário desse sujeito, né, o cara, o que que ele fez? Levou o carro pra casa, aí quis ganhar um dinheirinho como, né, botando o carro na internet? Como é que foi isso? É uma sucessão de fatos inacreditáveis nessa história, viu, Cadengue? Não bastasse ter guinchado um carro que não era dele, furtando esse veículo e levando pra casa dele, ele resolveu anunciar esse carro na internet pela metade do preço que ele vale. Hoje em dia, óbvio, claro, que o dono desse carro percebeu, foi pesquisar aí, se havia algum tipo de anúncio na internet do carro dele, óbvio, o carro dele tinha sumido. E assim que o dono encontrou esse anúncio, acionou a polícia civil que já estava no encalço deste homem, dito e feito, o dono do anúncio era justamente esse homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Então ele furtou esse veículo, guinchou até a casa dele, e ainda anunciou num site de vendas, de compra e venda pela internet. E foi justamente nessa aí que ele acabou sendo pego pela polícia e preso, viu, Cadengue? Olha, eu vou te contar, viu, o cara achando que era esperto, né? Isso em Águas Claras, você tá acompanhando ao vivo o cara em Águas Claras, sou espertão, coloquei no guincho, levei embora, mas aí ele botou na internet. E aí, bandido também, esse bandido foi muito bobão, né, pra não xingar o cara nessa sexta-feira. É, burro, pode chamar o cara de burro. Pois é, então, e a polícia, felizmente, conseguiu recuperar esse veículo também, contra esse cidadão aí que vai responder por esse crime, por ter roubado esse carro. Vou te contar, é cada uma, Viore. Muito obrigado, bom final de semana.